Em São Carlos, a ADN Construtora criou um programa que aproxima universitários do mercado de trabalho. A iniciativa permite estabelecer parcerias, promover a inovação e impulsionar o desenvolvimento econômico. Somente em janeiro deste ano foram quase 10 mil vagas de estágio criadas, segundo dados do Centro de Integração Empresa-Escola. O Conecto é um programa que nos dá muito orgulho. Ele surgiu para integrar a empresa com a universidade, permeando também a sociedade do município de São Carlos. Ele é um programa que tem diversas formas de parceria e atuação, tanto para os alunos quanto para os professores e a própria universidade em si. A ideia é que participem os profissionais que vão ser os profissionais do futuro, justamente para a gente conectar com os profissionais de hoje e que estão aqui hoje na empresa. Aqueles que têm vontade de interesse na parte de inovação, têm vontade de aprender mais sobre inovação, têm vontade de aprender mais sobre a prática, porque a gente acaba vendo muito na graduação a parte da teoria e falta um pouco da parte da prática. E é justamente essa a ideia, então, que os alunos e as alunas possam vir fazer estágio, possam vir fazer junto com a orientação do TCC.